FITNESS Pra tu me ver superadão Vai preparando o coração Pra tu me ver superadão Não vou ficar sofrendo em casa por causa do seu amor Vou sofrer na parra no meio do bololô Não vou ficar sofrendo em casa por causa do seu amor Vou sofrer na parra no meio do bololô Eu vou sofrer na parra no meio do bololô No bololô, ou no bololô Vou sofrer na parra no meio do bololô A loirinha sentou, a morena sentou Até tua amiguinha queridinha galopou A loirinha sentou, a ruivinha sentou Até tua amiguinha queridinha galopou Vou no bololô, ou no bololô Eu vou sofrer na parra no meio do bololô No bololô, no bololô, no bololô Vai preparando o coração Pra tu me ver superadão Vai preparando o coração Pra tu me ver superadão Não vou ficar sofrendo em casa Por causa do seu amor Vou sofrer na barra no meio do bololo A loirinha sentou A morena sentou Até tua amiguinha queridinha galopou A loirinha sentou A ruivinha sentou Até tua amiguinha queridinha galopou Eu vou sofrer na barra no meio do bololo Eu vou sofrer na barra no meio do bololo Teguei Teguei Obrigado.